E aí pessoal, vamos lá? Tá na hora do vídeo. E antes de mais nada, peço a ajuda de vocês, por favor, quem puder. Se inscreva no canal e faça parte da família. São todos muito bem-vindos, mas vamos lá. Grupo de apoio monoparental no Japão pede mais ajuda para compensar quedas de rendas decorrente a pandemia. Monoparental, eles falam que é, no caso assim, pais solteiros, tá? Pra ficar bem entendido. Me perdoem aquelas pessoas que já sabem o que significa isso, mas tem pessoas que não sabem. Então, eu costumo assim, querer passar a informação de uma forma clara, limpa, sem ter que ficar recorrendo aos dicionários, pra poder entender as notícias. Mas vamos lá, né? Quase 70% das famílias monoparentais relataram ou esperam que a sua renda caia durante a pandemia de coronavírus, diz uma pesquisa recente à Single Parent Support Association. O grupo de Osaka está pedindo uma maior assistência financeira a essas famílias, já que a pandemia deve afetar particularmente as famílias, pois é mais improvável que elas sofram dificuldades financeiras. Em sua pesquisa online, que recebeu 1.292 respostas de famílias monoparentais em todo o país, entre 22 e 24 de maio, 67,1% disseram que a renda havia caído ou esperava que caísse, em comparação ao ano passado, enquanto 37,2% não relataram mudanças. Muitas famílias monoparentais não são cobertas pelo benefício de emergência planejados. E ouvimos vozes de pessoas que estão enfrentando dificuldades financeiras, disse Tomohiro Imai, diretor do grupo, segundo a NHK. Em seu segundo orçamento extraordinário, aprovado na semana passada, o governo destinou cerca de 140 bilhões em ajuda para famílias monoparentais. Também está previsto entregar 50 mil ienes a pais solteiros com filhos e 30 mil ienes por cada filho adicional. Mas a Associação de Apoio a Pais Solteiros enfatizou que os requisitos devem ser atendidos. Então tem uma série de pré-requisitos. O programa de distribuição de dinheiro será apenas para as famílias que já receberam subsídios para crianças de filhos designados para pais solteiros de baixa renda ou para aqueles cuja renda foi severamente reduzida pelo vírus. O montante do subsídio de educação dos filhos varia de acordo com a renda e o número de filhos. Por exemplo, uma família monoparental com um filho pode receber 43.160 ienes por mês se a sua renda for inferior a 1,6 milhões de ienes anualmente. A pesquisa mostrou que 70% dos que responderam eram beneficiários do subsídio de educação dos filhos. Mas mais de 80% do total disse que esse apoio deve ser fornecido a todas as famílias monoparentais. Uma mãe solteira na casa dos 30 anos disse que a elegibilidade para o subsídio mensal de crianças para a criação dos filhos é bastante rigorosa em primeiro lugar. Portanto, há pais solteiros que não se qualificam, mas ainda sofrem. Os resultados do questionário do grupo de apoio mostraram que mais de 80% das famílias relataram um aumento nas despesas durante a pandemia. Alguns lamentam que o custo dos alimentos e utilidade subisse quando as crianças fossem forçadas a ficar em casa durante o fechamento das escolas. Enquanto outros disseram que os gastos aumentaram devido à necessidade de comprar coisas como máscaras das quais vendidas a preços exorbitantemente altos. Isso quando encontrava. Olha, eu vou falar por mim, pela minha casa aqui. E realmente os custos aumentaram. Eu não vou falar para vocês o quanto eu gasto por mês. Eu e minha esposa nós costumamos gastar por mês. Mas eu vou falar para vocês, sim. Houve um aumento de pelo menos de 25% nos gastos. Então, a coisa, sim. Realmente, tem que tomar cuidado, senão vai sair fora dos eixos. O impacto financeiro do coronavírus pode ser mais significativo para mães solteiras, responsáveis por 75% dos entrevistados. De acordo com os dados do Ministério sobre Famílias Monoparentais Chefiadas por Mães, a renda anual em 2015 foi de 3,48 milhões de ienes. Isso é uma média, tá? Não quer dizer que todas vão ter essa média de renda. Isso é só uma média. Por outro lado, a renda média para famílias chefiadas por pais solteiros eram de 5,73 milhões de ienes. Também falo para vocês, tá? É uma média. Eu não acredito que chegue a esse número. Para uma grande parte. Por que eu falo isso? Porque nem todos são... Chains de empresa. Nem todos têm direito a bônus. Então, nem todos os... Tanto os mães como mãe ou pai, tá? São pessoas que têm direito a bônus. Tem muitas pessoas que trabalham por empreiteiras, tá? Japoneses mesmo, tá? Tem muitas pessoas que trabalham por empreiteiras. Então, não têm direito a bônus, entre aspas. Não têm... Ó, estou falando. Entre aspas. Não têm uma série de critérios, né? De empresas que têm os funcionários efetivos lá. Têm. Subsídios, né? De ajuda. Então, nesse ponto, é meio complicado falar que essa... Desses números, eu acho meio que fantasioso, tá? Essa altura, né? Desses dados do Ministério, tá? De passar esses números tão altos. Eu realmente, eu acho meio fantasioso. Mas quem sou eu para questionar o Ministério, tá? Eu falo assim, baseado na realidade que eu vivo. Tá? Em relação à parte financeira. Porque, igual no caso, para o cara tirar 5,7... É... No caso, uma renda de 5 milhões de ienes por ano. Pô, o cara tem que... Pelo menos, ele tem que tirar... Se a gente levar... Em média, se o cara tirar 300 mil ienes, tá? Em 10 meses, daria 3 milhões. Tá? Aí... Em 12 meses, em um ano, daria 3 milhões e 600. Ainda assim, não alcança. E essa... A renda de 300 mil ienes é uma renda boa. Aqui pro Japão. Nos dias atuais. Tá? Porque não são todas as empresas que vão ficar dando hora extra. Esse tipo de coisa. Né? Porque tem as regras lá. Não há série de regras. Tá? Porque se eu for explicar... As regras aqui, vai ficar um vídeo meio comprido. Então... Imagina, assim... O salário da mulher, em tese... Tá? Em tese que eu falo assim... Tem muitos lugares que já estão igualando o valor salarial. Né? Agora, é regra. Aqui no Japão também é lei. Que funcionários que fazem a mesma função... Tem que ter o mesmo valor salarial. Tanto pra homens, como pra mulheres. Tá? É regra. Então, a coisa esse ano vai mudar. Mas antigamente não era assim. E todo mundo tá careca de saber que o salário de mulher é inferior ao homem aqui no Japão. Então, pra chegar a esses valores, assim, de 3 milhões e 48, a mulher tem que ralar muito. Tá? A mulher tem que ralar bastante pra conseguir esse valor salarial. Por isso que eu falo assim. Em partes é meio fictício. Eu sei que muita gente não vai ver esse vídeo até o fim. Então, não vai ver essas explicações. Mas de qualquer... Mas de qualquer... Eu falo isso por quê? Porque eu tiro pelas estatísticas que o YouTube me dá. Sobre em relação aos vídeos. Então, eu sei que muitas pessoas só assistem, sim, até metade do vídeo. Ah, esse moleque é chato pra porra. Então, deixa eu ir embora. Mas é isso aí. Então, não vai ver essas explicações. Mas de qualquer maneira, fica aí esses números. E é aquilo que eu falo. Não precisa acreditar em mim. Façam as pesquisas. Vejam com outras pessoas se eu estou falando besteira em relação à questão de trabalho e esse tipo de coisa. Simples assim. Então, é isso aí, pessoal. Um abraço. Até o próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau. Obrigado.